Fala Nação Celeste, bora aqui de plantão porque novo nome ganha força no Cruzeiro, é isso mesmo, informação fresquinha pra vocês que você acompanhará a partir de agora. Tamo aí com a capa de mais um vídeo notícia, antes de mais nada deixa o likezão nesse vídeo, Nação Celeste ajuda demais o canal, se inscreva, vem fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia, comenta, já quero saber a sua opinião sobre esse nome e compartilhe o nosso conteúdo, mas a informação é do jornalista Samuel Venâncio, que confirmou o nome, que é um dos favoritos pra assumir o Cruzeiro, quero saber se agrada a vocês ou não, bora aqui então Esmiu Sá? Tá aí nação, post feito agora há pouco no Twitter pelo Samuel Venâncio, abre aspas, novo alvo, em busca de um comandante o nome de Gabriel Milito agora livre no mercado, pode ser mais um na pauta do Cruzeiro, no vídeo falo sobre mais detalhes sobre essa possibilidade em meio a outros nomes que a diretoria já conversa nos últimos dias, já vou trazer o vídeo pra você, tá? Continuando, no vídeo falo sobre outros detalhes, é um nome bem avaliado e até mesmo antes do Pepa ele foi consultado, não existe negociação aberta até o momento, mas é óbvio que o fato de estar livre o faz tornar um alvo no momento, daí até se efetivar algo teria um caminho importante a ser percorrido, vamos aguardar, tá aí então os tweets do Samuel Venâncio. Olha, vamos lá então nação, o Gabriel Milito, ele ontem, né, foi anunciado pelo Argentino Júnior, o seu desligamento do clube, o Argentino Júnior deixou bem claro que o treinador que pediu o desligamento, ele tinha um contrato, acreditem se quiser, até 2027 e optou então por deixar a equipe argentina. Cara, se tem relação com o Cruzeiro a gente não sabe, mas é um nome bem avaliado internamente no clube e tá livre no mercado, ao contrário, por exemplo, do Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, que era um nome que agradava diretoria, ao contrário do Carpini, que tá atualmente no Juventude, ao contrário de outros treinadores, esse tem um caminho mais livre e ele estava trabalhando em um local que a moeda é mais desvalorizada que o real, o peso argentino hoje vale bem menos que o real, então salarialmente falando que traz empecilhos como Marcelo Gadiardo, Tite, que são técnicos mais caros, esse fator também não seria um empecilho, então tá livre, é um treinador que não custaria caro como outros e tem uma filosofia que agrada a diretoria, se vai concretizar-se ou não na ação, não sabemos ainda, mas tá aí, tá livre no mercado. Então bora trazer um trecho do vídeo, na verdade o áudio né, não posso replicar o vídeo, mas vocês vão acompanhar na íntegra o que disse o Samuel Benanço em vídeo, e aí a gente finaliza o vídeo dessa forma, com vocês escutando o Samuca, né, e aí tirando as suas conclusões e comentando aqui se o nome do Milito lhe agrada, lembrando que esse Gabriel era zagueiro, tá, não se confundam com aquele centroavante que jogou na Inter de Milão, esse jogou no Barcelona, meados de 2010, 2011, mas ele não joga na Inter, ele encerra a carreira dele, inclusive na Argentina, né, mas não é aquele centroavante, não se confundam, tá, inclusive esse Milito ele já vem de alguns trabalhos em estudiantes, no próprio Argentino Júnior, enfim, ele já tem uns oito anos de carreira, então já é um treinador que já tá indo pra quase uma década de experiência. Beleza nação? Bora ouvir então o Samuel Benanço. Aqui com uma informação importante, o Cruzeiro, todo mundo sabe, tá aí no mercado buscando técnico, e ontem eu trouxe, nas quentes do dia, falando sobre o Cruzeiro não descartar nome estrangeiro neste momento, tinha até surgido uma informação, porque o primeiro foco era realmente o Autuori comandar até o final da temporada, garantir a permanência na Série A e o Cruzeiro trabalhar com calma um treinador pro ano de 2024. Só que ontem aconteceu um fato novo, o Cruzeiro vem conversando com outros nomes nos últimos dias, nas últimas horas, só que ontem aconteceu um fato novo, e eu busquei uma informação, obviamente, ninguém vai confirmar, ninguém vai falar sobre o Cruzeiro principalmente, e da parte deste técnico também, mas é um técnico de potencial e que passa a ser alvo do Cruzeiro. Dentre os nomes, um será ele, estou falando de Gabriel Melito, que ontem pediu demissão no Argentinos Juniors, foi eliminado numa Copa Argentina, há pouco estava disputando a Copa Libertadores, acabou sendo eliminado pelo Fluminense, um dos trabalhos mais longevos aí do futebol argentino, acho que até o de maior tempo que vinha no comando técnico, desde 2021, e o Gabriel Melito é jovem ainda, tem 42 anos, ele, repito, passa a ser um alvo pro Cruzeiro. E por que estou dizendo isso? Tenho uma admiração pelo trabalho do treinador, e não somente isso, antes do Pepa, o Gabriel Melito já esteve no radar do Cruzeiro. Dentre aqueles treinadores lá, que o Cruzeiro buscava, que o Cruzeiro sempre conversa, um deles, ou conversou durante um período, um deles é o Gabriel Melito, só que ele estava empregado, ia disputar a Copa Libertadores naquele momento, estava perto, inclusive, de começar a Copa Libertadores, um trabalho muito consistente no Argentinos Júnior, um contrato longo, tanto que ontem, quando saiu a notícia, e o principal jornalista aí da Argentina, e um dos principais da América do Sul, o Merlo, ele comentou que foi uma surpresa pra todo mundo o pedido de demissão do Gabriel Melito. Já tem a ver com a situação do Cruzeiro? A informação que eu apurei aqui não. Mas quando o nome dele aparece livre no mercado, ele passa, sim, a ser um alvo. Mas volto a afirmar, o que eu apurei é que ele é, sim, a partir deste momento em que está livre no mercado, um alvo do Cruzeiro, dentre os outros nomes que o clube vem conversando. E aí bate com a informação que a gente trouxe ontem, que neste momento o Cruzeiro iria partir, depois da, vamos dizer, recusa do Alto Ori, o Cruzeiro partiria pra o trabalho que é normal da gestão do Ronaldo, de se buscar entrevistas, conversar, entender o que o outro lado pensa pra vir assumir o Cruzeiro, e não descartando o nome estrangeiro. Então, todo mundo trabalhando em quase que absoluto sigilo, mas repito, Gabriel Melito, 42 anos, passa a ser um alvo do Cruzeiro. Aí vamos acompanhar, mas é um nome que tem um aval, vamos dizer assim, é um trabalho que é muito bem avaliado internamente, é a informação que a gente pode trazer pra todos vocês aqui no canal. Tá aí, nação, sacanagem essa foto do Samuel Venanço que eu coloquei aí, né, das antias. Mas só pra pontuar, tá, o atacante que eu mencionei, o argentino, era o Diego Melito, né, pra vocês não se confundirem. O Gabriel Melito era o zagueiro. Beleza? Comentem, opinem, chegou até aqui, deixa o likezão, se inscreva, tamo junto, tchau!